Revealho Ah, um esqueleto de rinoceronte. Estou no caminho certo. Revealho Crenho que temos os assuntos pra assistir. Revealho E, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar. Parece versátil. De fato. Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas. Algumas delas vão te surpreender. É incrível como os alunos acham que os professores não sabem. Quando acabar, me procure. Então começaremos a praticar incêndio. Você sabe onde me encontrar quando terminar. Acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim. É incrível. 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 É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. Revealho. A CIDADE NO BRASIL Que bom que você veio. Luka tá logo aí. Revele-o! Posso ajudar? Sebastian disse pra falar com você sobre um clube. Se o Sebastian te indicou, é só o que eu preciso saber. Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas. Só é possível entrar com um convite. Então você deve ter impressionado, Sebastian. Fico feliz. O Sebastian também não é nada mal como duelista. Deve ser incrível ver vocês duelando. Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui, eu seleciono os oponentes, e quem ainda estiver de pé no final, vence. É assim que determinamos os melhores duelistas da escola de uma vez por todas. E, pra animar as coisas, o vencedor leva um prêmio. Tem interesse? É claro. Duelar é um passatempo divertido. Concordo. Em Varinhas Cruzadas, você também pode duelar em dupla se quiser. Na primeira vez, sua dupla será o Sebastian. Da próxima vez, traga um parceiro ou duele por si só. Então, quer entrar na disputa? Vamos pra disputa. Espetacular! Lancem os fogos! Você vai se arrepender de ter vindo. Protego! O que é melhor aqui? Aqui é o frio da violência! Mostra quem é que mata! Livioso! Cuidado com a barriga! Defenda! Livioso! Prima dele! Aqui é o frio da violência! Aqui é o frio da violência! Não vá dar pra trás! Defendo! Que duelo! Bom trabalho! O Sebastian tinha razão sobre você. A competição vai ser acirrada, mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola. Ótimo! Conte comigo! Ótimo! Quando quiser, o segundo duelo está pronto. E, como membro, você agora tem acesso ao boneco de treino oficial do Varinhas Cruzadas. É ótimo para dominar combinações de feitiços. Me procure para eu prepará-lo. Parabéns de novo pela primeira vitória em Varinhas Cruzadas. Luta bem! Espero te ver por aqui de novo! Olá, Luca! Posso usar o boneco de treino? É claro! Vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar. Quer tentar agora? Seria ótimo! Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles. Aquilo. Isso aí. Acho que já chega de praticar. Você se saiu bem. Agradeço, Luca. Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo. Você será um desafio e tanto agora. Quando precisar de um parceiro para o Varinhas Cruzadas, pode me chamar. Olá, Luca. Tudo pronto para a próxima rodada de Varinhas Cruzadas? Está sim. Tem um grande duelo preparado. Mais uma rodada? Tudo pronto. Vamos lá. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Sim, o Sebastião. Então vamos começar. Se preparou para perder? Desculpe qualquer coisa. Levioso. Comprende, Levioso. Levioso. Aquilo. Cuidado com a varinha. Espírito de novo. Levioso. Atenso, Tringo. Levioso. É melhor que isso. Projeto. Lobo. Levioso. Tácio. Levioso. Defendo. Isso é melhor que isso. Tácio. Levioso. Cumprindo. Vá da terra. Eu vou me atar. Accio. Cumprindo. Vá da porta. Accio. Ótimo. Vacio. Accio. 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 Cumprindo! Talvez um dia eu me inscreva numa rodada. Bravo! Dei o meu melhor. É verdade. Você já chamou a atenção dos outros duelistas, mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé. É melhor continuar praticando se quiser vencer. Ou pelo menos sobreviver à próxima rodada. Eu aviso quando estiver tudo pronto. Espero te ver lá. A próxima rodada é para Bixicas, por assim dizer. Concluí a tarefa. Protego, revele-o. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imagino que o Sr. Bratelby conseguiu acolher você e que tenha tido sucesso em suas... atividades? Terminei todas as tarefas que me passou, professora Hackett. Fico feliz por isso. Então deve ser a hora de aprender incêndio. Deve ser, professora? Sim, lamento dizer isso, mas visitei muitos colegas descuidados no St. Mangos. Garanto que o fogo é um certo instável. Então, seu lançamento de feitiços é impressionante. Só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo. Não quero encerrar a lição de hoje com as suas vestes em chamas. Vamos começar. E lembre-se, foco no movimento da varinha. Concentre-se e mantenha a varinha firme. Bom trabalho. Accio! Accio! Incêndio! Incêndio! Navegando o jeito. Continue e tente não se incendiar. Levionzo! Accio! Incêndio! É limitadora de ação. Como você não acha? Incêndio! Incêndio! A CIDADE NO BRASIL Incendi. A CIDADE NO BRASIL